Fica de pé! Viva-se nesse nó! Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá! Vamos lá, vai! Vamos ver se vai precisar mais de você! Se o meu puder estimular Fica alma bonita Eu que faria em busca do meu bem Eu perderia as urens Eu perderia os anos Que me ajudasse a encontrar O meu grande amor Quero ouvir! Segura! Vai lá! Mostra a banda do pai da Alessandro Campos Aqui, ó! A banda tá crescendo! Cada dia tá aumentando! Segura! Quando tiver vinte músicos, aqui eu falo! Vamos acabar com esse maestro, pessoal! Mas você vai ter um real de cachê pra mim! Pra nunca mais me avançar! Segura! A brinca! Segura! Já deu barulho lá! Assim! Só do verre dos cemílios, inseparáveis Lá aqui, testemunha a lua, o céu e o mar Hoje só dessa imprensa Do que você me deixou Vivo ao fim do distante Os signos favoritos Vou lá por minha canta, vou lá Pode ser mais alto Diz ao teu bem Pra quem vai apontar Diz o quê? Diz que eu estou triste chorando Pra nunca mais me abandonar